Fala aí galera, e aí pessoal, pessoal, o que está acontecendo? Que vídeo é esse, já tem putz, não, cadê o espaço, cadê as estrelas, velho? Pessoal, não tem espaço, nós temos 6 passos aqui, galera, é o seguinte, esse aqui é o Ark Survival Envolved, ok? Jogo que não deve ser novidade para nenhum de vocês, assim, da galera que curte assistir vídeos de jogos mais variados, claro, existem outros, obviamente, outros youtubers aí fazendo vídeos de Ark e tudo mais, e eu estava jogando Ark, tá? Além de fazer meus vídeos de outras coisas, outros jogos, em geral jogos espaciais, mas eu estava jogando Ark, e eu resolvi aqui para dar uma variada, variar um pouquinho, eu vim aqui para o meu save, onde eu estou jogando, ok? Então, esse aqui é o Ark Survival Envolved, esse é meu save, essa é a minha cabaninha, galera, porque eu sou muito lento para fazer as coisas, velho, eu sou muito assim... Olha, é o seguinte, eu vou abrir essa porta aqui, velho, essa porta super refinada, alta tecnologia de bambu e palha, e nós vamos ver o mundo de Ark. Galera, é o seguinte, velho, eu vou explicar a real para vocês, nós estamos aqui em uma ilha, mas não é uma ilha comum, não, senhores, está longe disso, essa aqui é uma ilha que já fez o já tempo de escorrer, velho, olha ali uma tartaruguinha, vamos lá dar uma olhada na tartaruguinha, galera, uma tartaruguinha, a gente podia levar ela para casa, né, cadê? Ei, eu tinha visto uma tartaruga aqui. Olha o tamanho, como é que chama isso? Carbonemis, Wild, Mali, Macho, Carbonemis. Galera, Ark é um jogo, galera, que tenta simular o quê? O período pré-histórico, né? Então, você tem aqui criaturas pré-históricas, só que, galera, não é tão simples assim. Nossa, velho. Por que, galera? Aí fala assim, ah, mas então é a pré-história nossa, dos seres humanos? É a terra, sei lá, há milhões de anos atrás? Não sei, galera, porque olha isso, ó. Bom, primeiro, eu vou mostrar para vocês o personagem, tá? Esse aqui é o meu personagem que eu criei. Você, quando começa o jogo, você pode dar a aparência que você quer, acho que até um certo limite, né, para o personagem. E ok, eu fiz assim, mas eu não caprichei nem nada. Onde tem olho verde? E, galera, só que o que eu queria chamar a atenção para vocês é isso. Eu vou puxar o menu e observo o braço esquerdo dele quando ele levantar o braço. Olha ali, ó. Vocês conseguem ver, galera? Ele tem um implante no braço esquerdo. Que esse implante, teoricamente, é o que permite ele, através dos materiais, né? Eu vou imaginar assim, né? Através dos materiais, craftar as coisas. Ou seja, ele pega ali um punhado de coisa, de matéria-prima e faz, por exemplo, um telhado aqui para a cabana dele, né? E assim ele vai construindo as coisas. Construi uma fogueira e tudo mais. Deixa eu ver o que tem aqui dentro dessa fogueira. Olha, tem carne que eu botei para assar. Aliás, deixa eu ver como é que estão os meus status ali à direita. Olha, eu estou com sede. Então, para você matar a sede, você vem aqui na água, num lago, qualquer coisa que você possa enfiar a cabeça debaixo d'água e você mata a sede. Eu também estou levando ali um cantil. Essa barra no centro e embaixo, é o número 5. Que eu fiz com pele, né? Com couro dos animais. Ah, galera, já que eu estou mostrando tudo mesmo, eu quero apresentar para vocês. Vem aqui, menina. Vem aqui, garota. Galera, apresenta a vocês a Madonna. Como é? Como uma virgin. Dança, Madonna. Dança para a gente. Olha que bonita que é a Madonna, gente. Não parece? Bom, galera, essa aqui é a Madonna. Ela é Madonna porque ela é uma dama. Ela é uma moça. Ela é um... Esqueci o nome desse bicho. Dessa... Eu esqueci. Deixa eu ver se eu tenho aqui o nome. Porque eu fiz uma cela para ela, né? Então, na cela tem o nome dessa espécie. Que eu já deveria ter decorado, né? Mas sabe como é que eu sou, né? Sabe como é que eu sou... Onde que está? Deixa eu ver. Eu já vou achar, galera. Só mais duas horas, mais ou menos. Assim por cima. Menino... Nossa, ela fez uma coisa... Difícil de dizer. Não, não é difícil. Ela... Defecou. É. E não é só ela que defeca, não, galera. Nós também defecamos, galera. É desagradável, mas... É. Até onde eu sei, esse é o único jogo... É. Galera, ela é uma... Parasauro. Essa aqui é a cela de Parasauro. Eu tive que fazer uma cela de Parasauro... É... Pra... Depois que eu domestiquei ela, lógico, pra eu poder montar nela. Essa aqui, ela acabou de defecar. E esse aqui, eu tava falando pra vocês, é o único jogo onde... Todos os animais defecam, ok? Fazem lá suas necessidades, né? Esse é um jogo que... Não é um jogo simples, galera. Assim... Ele tem uma mecânica muito interessante, galera. O próprio fato deles simularem até... Sei lá... Todos os animais, né? Defecarem. Eu acho que tem uma lógica nisso, né? Porque... Se bem que a negócio sumiu, né? Porque assim... Eu não sei. Eu devo estar viajando, né? Nesse jogo você pode fazer muitas coisas. Inclusive plantação, né? Então... As fezes dos bichos aí, no caso, viram adubo, né? Eu vou subir aqui no... Na... Na Madonna. Madonna, com licença. Ok. Estou aqui em cima da Madonna. Essa dinossauro linda e maravilhosa. E que... Eu... Eu... Domestiquei ela não faz muito tempo, na verdade. Faz pouco tempo. E aquela ali é minha humilde residência. Até porque também eu não jogo há tanto tempo assim. Tô aprendendo muita coisa. Mas eu ainda tô bastante noob. Mas... Já dá pra... Me virar. Vamos caminhar um pouquinho aqui com a... Com a Madonna. Porque, inclusive... À medida que eu caminho com a Madonna, ela sobe de level. Esse jogo, ele é... Ele é baseado em levels, né? Você sobe de level. Seus... O animal que... Que você toma. O seu animal também sobe de level. Ele te ajuda nos combates. Aquilo ali é um pterodátilo. E... Ele não é agressivo. É... A maioria dos bichos, assim... Não são agressivos, né? Acho que... Penso eu. A maioria. Penso eu, assim... A maioria, né? Mas é lógico que tem muitos bichos agressivos, né? E com o tempo, você vai aprendendo quem é e quem não é agressivo, né? E também, com o tempo, você vai aprendendo a jamais subestimar uma criatura agressiva, né? Esse... Esse dinossauro aí... Obviamente, ele não é agressivo, né? Ele é um herbívoro. Eu digo, obviamente, porque senão eu não estaria aqui, né? Tranquilamente, andando na frente dele. Esse pterodátilo também não é. Galera, o que eu queria dizer é o seguinte... Ah... Se vocês querem... É... Que... Eu tô gravando porque, eu já falei, é o meu jogo... Eu tô preocupado, hein? Eu tenho que ficar muito esperto, ver se não tem nenhum bicho aqui. Pterodátilo... Esse aqui é meu save, mas... Se vocês quiserem... Quiserem... Ah... Porque, assim... Se quiserem ver o Ark aqui no canal, eu posso gravar. Galera, tá escurecendo. Meu Deus, como tá escurecendo rápido. Vamos voltar lá pra... Pra... Pra base lá. Bom... Também não seria um grande problema... Tá aqui fora enquanto escurece. Ah... Mas eu deveria ter começado a gravar... Durante... Na manhã. Meu Deus do céu... Por que que tá... Cara... Escureceu muito rápido. Vamos correr, galera. Assim, não que a noite traga mais perigos do que o dia. Mas é porque... Ali é a minha casa. Mas é mais porque a noite é mais difícil você ver... As criaturas. Eu tô vendo ali no... No lago... Um rio, sei lá o que é isso. Ali um... Um tubarão. Não sei se vocês conseguiram ver. Então, assim... Se vocês quiserem... Uma série de Ark aqui no canal... Eu gostaria de... De... De fazer. Eu vou jogar... Eu poderia começar um novo save. Começaria realmente do zero. E... Assim, eu não... Nossa, tem uma luz estranha ali. Eu ainda sou bastante noob em Ark. Mas eu tô me informando bastante. Tentando aprender o máximo que eu posso. E eu posso trazer aqui pro canal. Começar uma série aqui de Ark, né? Então aí vocês me digam se vocês querem. E aí a gente começa aqui a... A essa aventura. A princípio... Vai ser um jogo meio solitário. É o meu save local aqui, né? Então vai ser um... Eu vou ser um sobrevivente solitário aqui nesse mundo primitivo. E... Mas, claro, eventualmente a gente pode receber convidados aqui. Eventualmente ou constantemente. A gente pode trazer convidados aqui pra jogar Ark com a gente. Ou eu posso, sei lá, de repente entrar em algum servidor. Não sei ainda. Eu sei que Ark é... Assim, é um grande jogo. Assim, é um daqueles jogos assim... Que me lembra, inclusive, a época que eu jogava World for Warcraft, né? O WoW, né? O famoso WoW. Eu tenho um personagem no WoW. Tipo, um mago. Um sacerdote, né? Level... Bom, era level super alto, né? Agora eu já não sei porque eu tô bem por fora. E... Bom, eu tô andando aqui, galera. Mas eu vou avisar pra vocês que... Eu tô correndo perigo aqui enquanto eu caminho e converso. E vocês sabem que quando eu faço as coisas gravando... Quase sempre eu tô muito menos atento, né? Acho que eu já falei isso pra vocês, então... Então, a chance de eu morrer aqui, coitada da minha Madonna também, sucumbir comigo, é bem grande. Eu configurei o save pras noites durarem menos, metade do tempo do dia. E eu tava falando pra vocês, né? Eu acho que eu parei o assunto e não voltei. O personagem aqui, ele tem... Ele tem esse... Como é que eu vou dizer? Esse negócio no braço, esse implante. Isso me faz pensar, obviamente, que ele não é o ser humano comum, né? Então, talvez essa aqui nem seja a Terra, apesar de ter uma Lua. Olha a Lua. Que bonita. Parece a nossa Lua mesmo, né? E, bom, claro, todos sabem que eu gosto muito de jogar jogos espaciais. Então, eu fico imaginando aqui que eu sou, de alguma maneira, um sobrevivente que veio parar esse mundo primitivo. Porque, eu imagino assim, galera, o universo, né? Ele é muito grande. Ele é, né? Quase imensurável, assim, difícil de medir. Qual o tamanho do universo? Ninguém sabe. E, ao mesmo tempo, ele é muito velho. Ele é muito antigo, o universo, né? E, eu não sei, né? No caso, o planeta Terra teve dinossauros no seu período pré-histórico, né? E, lógico, aí veio, o que a gente já está cansado de saber, a extinção dos dinossauros, né? O que se sabe é que um grande meteoro, né? Atingiu, meu Deus, ele é uma criatura, mas acho que é herbívoro, em Pacífica, né? Ei, vai! Ah, tá deixando eu passar. E, aí, esse meteoro extinguiu todos os dinossauros, né? É o que a gente sabe, né? É o que se sabe. Deixa eu... Vou desmontar da Madonna, por enquanto. Deixa eu ver como é que eu saio daqui mesmo, Madonna. É... E! E, Madonna, eu vou configurar você pra você me seguir, tá? Então, como é que eu faço? Order... Não, ela já está em follow. Deixa eu ver, Madonna. Madonna... 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 Pronto, você aperta T, aí você vai subir, aí ela te segue, né? Bom, a Madonna está em level 6. Pra vocês verem como eu ainda estou em level bem baixo. Nós estamos aqui no meio desses dinossauros e, é claro, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estaria aqui, né? Eu sei que esses dinossauros não vão me atacar. Mas eu sei também que ali pra frente, às vezes, aparecem uns pequenos dinossauros, como se fosse... Meu Deus. E tem esse cara aqui também, galera. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Não, não. Não, não. Não! Meu Deus do céu! Madonna, o que você fez? Galera, vamos correr. Não! Meu Deus do céu, galera. Vamos tentar montar na Madonna e sair correndo, velho. A Madonna bateu no gigante. É provavelmente que a gente vai morrer. É provável. Madonna! 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 Ai! Madonna, vamos correr, Madonna. Ai, Madonna arrumou confusão com todo mundo aqui, galera. Oh, meu Deus do céu. E ela estava quase morrendo. Ela arrumou confusão com o gigante. Ela arrumou confusão com os dinossauros Ai, Madonna, o que você fez? Eu acho que eu deixei a Madonna no modo agressivo, né? Vamos tentar correr aqui E passar reto pelo gigante Corre, Madonna Ai Meu Deus, Madonna Ai, Madonna, o que você fez? Bom, tudo bem, né? Ai, caramba A Madonna arrumou confusão, velho Bom, sorte que ela está até bem forte, né? Caramba, Madonna Assim você nos mata, assim, Madonna Caramba, velho Novamente, mais um jogo que... Que eu achei Olha, ela está sangrando Olha a situação dela Madonna Não pode ser assim, fia Eu preciso... Você não pula? Eu preciso te ensinar A ter bons modos Você não pode ficar com uma confusão Galera, na verdade, a culpa é minha Eu estou brincando aqui Porque eu deixei a Madonna Acho que no modo agressivo Você configura, né? O teu personagem O teu animal de estimação Em um modo, né? E eu deixei a Madonna No modo agressivo E eu acho que Eu estou... Eu preciso... Eu estou morrendo, né? Eu estou vendo Os sinais vitais ali em cima Acho que são meus, né? Mas... Morrendo sim Mas eu acho que já está voltando Os sinais vitais Cadê minha casa? Está lá na frente Bom, então vamos lá, né? Madonna Cansou? Por que você parou, Madonna? Não sei Não, não parou, não Eu vou... É... Sair aqui da Madonna, né? Vou desmontar Madonna acho que está cansado aqui Mas no combate Deixa eu tirar ela Do modo agressivo Sete agressão To agressão Não, eu quero Cicli Cicli agressão To neutro Isso Certo Ela está no modo Não, passivo Então, vai Pronto Ou melhor, né? Ataque my target Eu vou deixar a Madonna Em ataque my target Então, se eu atacar alguém Aí, ela também vai atacar Ok? Culpa minha Desculpa aí, Madonna Bom, já é dia Eu estou com fome Então, vou comer umas carninhas aqui Vou apertar 6 Nós temos sorte Que aquelas criaturas Não nos seguiram Comer mais carne É, nós tivemos muita sorte mesmo É... Bom, vamos dar uma explorada aqui Vai Deixa eu ver O que eu quero fazer É, na verdade O que eu preciso fazer Bom, eu preciso explorar, né, galera Vamos dar uma explorada Depois que eu domestiquei a Madonna Eu ainda não explorei bem o mapa, né? Então, acho que eu vou aproveitar para explorar A Madonna, ela tem... Ela também serve para carregar as coisas, né? Transportar, assim Eu quero dizer o seguinte, ó Ela tem aqui o inventário dela, né? No inventário dela Eu coloquei aqui bastante frutas para ela, né? Para ela se alimentar Ela é uma herbívora, né? Então, ela se alimenta com frutas Então, tem bastante frutas Apesar que a fruta que ela gosta É a Timberry Depois eu vou ver se eu acho a Timberry para ela Que eu acho que é a que ela gosta Novamente vamos nessa direção Agora está de dia Vamos explorar um pouquinho Talvez matar alguns... Alguns bichos de level Level que a gente consiga lidar com eles, né? Eu acho que eu preciso fazer também Mais lanças Aliás, uma boa Acho que eu vou parar agora aqui Vamos fazer mais lanças Essas lanças que eu tenho Nesse level pequeno Esse level fraco Vou deixar ela me seguindo Deixa eu ver O que eu preciso para fazer lanças Galera, um jogo de craftar, né? Vocês já sabem bem o que é isso Então... Craftável O que é craftável? Eu quero fazer spears Para fazer spears Eu preciso de Madeira Que é wood Eu preciso de 8 E eu tenho 0 Flint Preciso de 2 Eu tenho 9 E fibras Bom 8 madeiras E fibras Madeiras a gente consegue com Machado Quer dizer, machado Socando Quer dizer, quando você começa Lembra até Minecraft, né? Você começa sem machado Então Você tem que socar a árvore Para conseguir recursos Para poder fazer um machado, né? Deixa eu ver então Por exemplo aqui, né? A gente tem que coletar um pouquinho de madeira Já, lógico Vai mudar o status aqui Agora eu preciso só de fibra Só que eu quero fazer Não só Uma Meu Deus Que criatura aquela Eu quero fazer Não só Uma Lança Mais de uma lança, né? Eu gosto de andar Pelo menos 3 lanças, né? Porque essas lanças Como eu comentei Elas são muito fracas Então elas quebram muito fácil Bom, então vamos pegar aqui fibra Aliás Eu acho que talvez Já até dê para fazer Vamos tentar fazer Mais uma lança Mais uma lança O que dá para fazer Fica clarinho Então Dois cliques Então está Craftando a lança Pronto Agora ali No item 3 Ali embaixo Aparece X2 Que significa que eu tenho Duas lanças Galera, esse jogo Ele é um pouco tenso Principalmente no começo Você tem que ficar muito de olho Eu percebi que o som Denuncia bastante Os perigos Você vai aprendendo A ouvir a selva E entender Onde está o perigo O que a gente acha Tinberry Aqui Tinberry É umas frutinhas vermelhas Que eu já comentei Que a Madonna adora Esse parasauro Spoiler É O que é? Não posso pegar Por que? Não sei Spoiler É quando alguma coisa estraga Galera Olha Tintonberry Tintonberry É o que a Madonna gosta Então galera Se vocês quiserem ver Vídeos de Ark Aqui no canal E eu começar uma série Desde o início Meu Deus do céu Ela Ela é tão pesada Que ela balança Tudo Galera Se vocês quiserem ver Uma série de Ark Aqui no canal Me avisem Coloquem nos comentários Façam com que eu saiba Diz Então mais um Dá pra fazer mais um ainda Pronto Eu tô com quatro Isso Eu vou ficar com quatro lanças Ok É uma quantidade boa De lança Mad Eu vou chamar você de Mad Mad Vamos lá Mad Ah Pera aí Mad Não A Mad tá feia Eu vou chamar de Madonna Odona Eu Ah não Não é isso que eu quero Eu tinha pensado assim Todo bicho que eu pegar Se for fêmea Vai receber nome Ué Só tem uma frutinha Só uma Pera aí Tintomberry Nossa Madonna Só tinha uma Tintomberry Desculpa Ah Os animais Fêmea Que eu domesticar Eu vou dar nome de cantoras Os machos Acho que eu vou dar nome De ator Você A coleção das estrelas Aqui de Hollywood Sei lá do que Então galera A gente ainda tem 15 minutos De episódio Vocês sabem que Os meus vídeos São de 40 minutos Eu não posso É Eu não posso Sair do 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 padrão Ah eu já tive aqui Fiz uma Precisei Me abrigar aqui Atrás dessa rocha Então eu fiz Uma Fogueira Tava dizendo Eu gosto De fazer vídeos Mais longos Então esse aqui Também vai ser longo Pessoal A ilha Eu acho a ilha Bem grande Claro Primeiro Ela é grande Principalmente porque Eu não tenho Uma Eu não tenho Um pterodátilo Uma criatura Que voa Então aí Isso faz com que Tudo fique mais longe Ali é um dodô Nós vamos pegar um dodô Que é uma Criatura É um pato Prehistórico É Cadê? Onde que está o dodô? O corpo do dodô Com o machado Eu vou bater no dodô E aí eu consigo carne E às vezes pele Também A Madonna Ela está Configurada Para atacar O meu alvo Isso Tanto pode ser bom Como pode não ser Né? Porque Sei lá Cara Dependendo do bicho Que eu Eu vou tentar Destruir A gente pode até Sem querer Matar Nosso animal Né? Galera Eu Vou falar a verdade Para vocês Cara Esse jogo Você consegue subir Aqui menina? Pula Pula Você não consegue Pula Como é isso Madonna? Esse jogo Aqui Ele é Galera Ele desafia Você Pelo menos Sei Eu Morri Várias Vezes Por achar Que eu Estava Preparado E E aí Tentar Me enfiar A mata Dentro E Nossa E quantos Itens Eu já Ah Eu tenho Essa visão Aqui Que legal Quantos Itens Eu já Perdi Né Galera Por me Achar Preparado E Acabou Perdendo Cara Que visão Legal Essa Aqui Gostei O que isso Não chama Dona Pedra Então Galera Eu vou Eu vou Explorar Nós vamos Explorar Aqui Esse Mundo Descobrir Lugares Lógico Inexplorados Mas Claro Se eu Senti Que vocês Querem Ver Né Ah Se vocês Não quiserem Ver Ok Eu jogo Porque Eu comprei Para eu Jogar Né Obviamente Que eu Estou Gostando Né Mas Se vocês Não quiserem Ver Aliás Se vocês Quiserem Ver Aí Me deixem Saber E Aí A gente Eu posso Tocar Uma série Desde Zero Quem Sabe Alguém Quer Já Umas Dicas De Sobrevivência Claro Eu Sou Ainda Bastante Inexperiente Nesse jogo Né Mas Pode ter Pessoas Menos Experientes Olha lá Galera Ali nós temos Uma criatura Que vai dar Lógico Tanto vai dar Ué Tem dois Madonna Vou precisar De sua ajuda São dois Galera Eu vou pedir Para a Madonna Me ajudar A gente tem Duas criaturas Ali Tomara que eles Não Ataquem Em bando Eles Vão Jogar Veneno Em mim Galera Eu posso Muito bem Morrer Vou confessar Para vocês Não Galera Vou sair Daqui Porque São mais De duas Madonna Vamos Sair Daqui Madonna São Três Daquelas Criaturazinhas Ali São Tipo Velociraptors Manja E tem Três Cara Se fosse Menos Madonna Será que a gente Consegue atrair Um para cá Madonna Está muito apertado Aqui Se a gente Conseguir Trazer Para cá Madonna Você vai me Seguir Ou você vai Ficar aí Se a gente Conseguir Trazer Um deles Para cá A gente Poderia matar Um por vez Né Madonna Cadê Olha ali Galera Galera São três Cara Putz Isso é perigoso Velho Pior que Quando um Ataca Todos Atacam Cadê Madonna A Madonna Está ali Quando eu Atacar Provavelmente Ela vai Vir ao meu Auxílio Espero Eu vou Chamar Atenção De Um Deles Vou Ver Se Eu Consigo Isso Olha Ele vai Jogar Ele vai Jogar Veneno Na Gente Preciso Ir Para um Lugar Que Eu Consiga Enxergar Ele Só Que Aí Eu Aprendi Assim Ele joga Veneno Em mim Aí Eu Me Viro Ele jogou Mas Às vezes Não Funciona Tomara Que a Madonna Venha nos Ajudar Pronto A gente Já matou O cara Jogou Veneno De novo Nessa Criatura Vamos lá Vamos tentar Matar Ela Tem dois Madonna Seria bom Se você Me ajudasse Vai Morre Morre Criatura Dos Inferno Wow Apareceu Ali You The Fackage Galera Acho que Já tem Poder Soltar Um Barro Aqui Galera Vamos Vamos Pegar Aqui Então O Couro Desses Bichos Malditos A Raid É Couro Tá Galera Pelo Menos Eu Não Sei Se É A Tradução Literal Do Inglês Mas Aqui Significa Couro Olha Eu Consegui Matar Três Dessas Criaturas Acho Que Eu Tô Melhor Do Que Eu Imaginava A Madonna A A Madonna Não Quis Saber De Vim A A A A Outra Aqui É Um Dilopossauro Level 4 Ele Já Tá Indo Com Posição Madonna Perdi Madonna Madona 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 Me A Madona Você Me Madona Eu Não Sei Madona Se Você Me A Porque Eu Tava Como é que eu vou dizer Por que eu não consigo multar Madonna Eu tava assim Envenenado Né Madonna Então Eu não consegui ver se você tava me ajudando ou não Mas Como eu matei eles Com alguma facilidade Imagino que você me ajudou De qualquer forma Eu sei que se você não ajudou É porque você não pôde Por algum motivo Ou você tava bugada Rolou um save agora Por isso que deu lag Meu Deus galera Olha como é Essa floresta Como é densa Né Toda densa Bom Saímos aqui numa outra parte Da Uma outra praia aqui Vamos dizer Né E vamos ver que tipo de criatura Galera Nós estamos explorando assim 1% da ilha Uma pontinha da ilha Só A gente tem muita coisa pra explorar ainda Eu tenho muita coisa pra explorar Bom Tô vendo um pitorodátilo ali na Na beira mar Umas tartarugas Bastante criaturas E Eu acho que eu tô vendo ali um Vamos dizer assim Tipo um Eu não sei se é o Rex Ou o filhote de Rex Mas é Um dinossauro Carnívoro Galera Ele tá ali na beira da praia Olha lá Olha Fazendo a festa Tá atrás daquela rocha ali Eu vou tentar E tem também um pequeno Madonna Você ficou presa Madonna Pelo amor de Deus Fala isso Madonna A Madonna ficou presa Galera Nessa madeira Eu vou sair daqui Quebrar essa madeira Ai Pitorodátilo Cuidado Maldito Caramba Só que faltava acertar o pitorodátilo Sem querer Madonna 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 O que você tá fazendo Madonna Droga Madonna Vou chamar Madonna Vamos ver se ela vem Madonna Vem cá Madonna Tem um T-Rex Ali Madonna Meu Deus Madonna Você quer matar a gente Ali tem um Tem um animal carnívoro Vamos tentar chegar ali perto Eu acho que o pitorodátilo Tava Eu acho que eu acertei Sem querer o pitorodátilo Galera Galera Ali tem uma criatura carnívora Eu geralmente Eu não chego tão perto Assim Desses animais Eu tô preocupado Que ele sumiu Esses bichos são espertos Cadê ele Galera Eu espero que ele não tenha É Um apetite por Parasauros Cara Ele tava aqui Velho Eu vi de longe E agora ele não tá mais E eu tô arriscando Aqui E esses barulhos Ali são airdrops Galera Então tem as paradas Dos airdrops Que caem aqui E aí você tem que Pegar Mas você tem que ter Olha lá A criatura Galera Aquele cara ali É um carnívoro Um dos mais perigosos Galera Eu não sei bem Se ele é um rex E eu vou sair daqui Galera Vou sair daqui Vai Madonna Madonna Por que você tá correndo Tão pouco A gente tá com sede Vamos ali Tomar uma água Ou sou eu Que tô com sede Madonna Vou ficar de olho No rex ali No mini rex Sei lá Que Ah lá Madonna Tava com sede Bom Ou ela Ou eu Galera Vamos voltar lá Pra nossa Pra nossa Cabana Né E isso aqui Foi um passeio Então galera No Ark A gente não Visitou nada A gente só andou aqui Beira-mar Aqui Olha Mas alguém aqui Subiu de level Ou eu Ou a Madonna Eu ainda não aprendi direito Que bicho é esse? Olha Esse bicho é novo Eu acho que é novo É Teve atualização Os caras colocaram Criaturas novas Aqui Pelo menos uma criatura Se eu não me engano Um pterodátilo Galera Tô voltando lá Pra base Pra minha base Improvisada Lá Tal Eu tive que colher Muita Madeira Muita Palha Muito Um monte de coisa Velho Pra fazer aquela Barraquinha Eu sei que Dá pra você fazer Fortificações Muito legais Aqui em Ark E é isso galera Eu quero fazer Eu quero jogar E queria saber Se vocês querem ver Se vocês acham interessante Esse barulho É daqueles bichinhos Só que como eu falei Vai ser O Jato Input Sobrevivente Solitário Novamente Ih Ela tá com o que? Com fome? Tá com fome Menina Cadê? É porque você não tem A Tim Berry Né? Não É isso que eu quero Deixa eu ver a situação Dela Não, mas você tem Tim Berry Qual o problema Madonna? Deixa eu Eu vou aumentar O que da Madonna? Acho que eu vou aumentar A saúde dela Ela tá level 6, né? Então vou Aumentar o level Dela Foi pra level 7 Aumentei um pouco A saúde dela Eu tô aqui level Eu estou Level 14 Indo pro 15 Eu sei que no 15 Já vai desbloquear Pra mim O arco Um arco Um arco Vai ser uma coisa Muito legal Eu acho Galera Eu Bom, eu tô Vocês sabem Eu comentei com vocês Que eu Passei a usar um outro Sistema de gravação Que é Gravando O som Do meu mic Separado Que a gente fala De dois canais O canal do meu áudio Separado E até então Eu tava gravando Assim, né? Só que Eu tô tendo Uma incompatibilidade Com o Dish Story Que é o software Que eu uso pra gravar A gente tem que subir ali Pra passar do outro lado Com o arco Então eu tô tendo Essa incompatibilidade Por esse motivo Eu voltei a usar Aqui o Fraps Que é como eu gravava Antes, né? E o Fraps O problema do Fraps É que ele não grava Em Duo Channel Dois canais Mas eu tentei Ver se A minha voz Com relação ao volume Do jogo Se tava tudo bem Eu tive a impressão Que sim Que se tava tudo bem Mas eu não tenho Certeza absoluta Então Peço desculpas Se caso Realmente não esteja Bom o som Madonna A gente tem que Passar aqui Madonna Dá um jeito Madonna Só que não fica presa Então eu vou ter quebrar as árvores Madonna Vamos por aqui Madonna Tenta aqui Isso, garota Vai, Madonna Então, galera Eu tô gravando No Fraps Sem separar os canais Aí quando eu conseguir Resolver essa incompatibilidade Eu volto A ter os canais Duplo Channel Aí eu acho que Melhora Um pouco Mas é isso aí Bom, estamos chegando aqui Qual o problema? Madonna Madonna A Madonna A spara Ah, é o Acho que a estamina dela Lá em cima Acabei de ver Já falei pra vocês Ainda tô aprendendo Esse jogo A estamina da Madonna Fica ali em cima Embaixo, então São os meus status E acima São os status Do seu animal Que você está Guiando Que é isso, isso Mas, cara É uma sensação Uma sensação Muito boa Jogar Ark A primeira vez Que eu joguei Quando eu vi Esse dinossauro Pela primeira vez Foi uma sensação Muito louca E quando Eu tentei explorar E eu dei de cara Com um Rex E aquele Rex Me perseguiu Mas foi assim Algo assustador Uma sensação Um arrepio Prehistórico Assim, galera Foi uma coisa louca Então Quem quiser ter emoção Fora o jogo multiplayer Também Que é muito legal Eu não sei Eu vou começar Fazendo um jogo Solitário Mesmo Um single player Eu não sei Se depois eu posso Receber alguém As pessoas No meu save Então A gente Organiza De jogar Com a galera Trazer O povo Para jogar Acabou a estamina De novo E é isso Eu vou voltar lá Que isso, garoto O que você fez? O que você fez? Ela fez o que Todo dinossauro faz Ai, ai, ai Pessoal Então é isso O episódio Já está chegando No fim Foram mais de 40 minutos Eu não tinha Eu não programei nada Do que fazer Isso aqui foi Um jogo Bem aleatório Mesmo Mais para mostrar O jogo Beleza Madonna Querida É o seguinte Você Não, Madonna Eu sempre esqueço Desculpa Eu estou com Isso aqui eu usei Eu tenho Estilingue Madonna Você está livre Para ir Para onde você quiser Garota Vai comer semente Vai ser feliz Obrigado pela sua ajuda E é isso aí Eu Vou colocar mais lenha Na minha fogueira Não Eu não Não quero Demolir Deixa eu ver Quero colocar mais lenha Na minha fogueira Jogar isso aqui fora Cadê lenha Vou colocar essa carne Aqui para assar E vou ligar o fogo Enquanto a carne Aça Bonitinha Eu vou entrar Na minha cabana Eu fiz com muito carinho Tem aqui Meu saco de dormir Vou voltar Onde o vídeo Começou Vou mostrar para vocês O que eu tenho Nos meus baús Aqui Nada muito Especial Olha Tem um pronto egg Mas é isso aí Galera Eu recomendo É um jogo Que ainda está em desenvolvimento Porém eu acho Que está bem avançado Mas ao mesmo tempo Não Porque o jogo Demora muito Para carregar É um jogo pesado Para carregar Mas ao mesmo tempo Ele é bem estável Ele não Não dá crash Nem nada O pessoal A prova Que eu tenho visto Até agora Estão de parabéns Pelo desenvolvimento Galera Obrigado mesmo Quem ficou até aqui Ou quem assistiu Apenas um pouco Eu agradeço a todos Espero que vocês tenham curtido E é isso Ark Survival Involved Se vocês quiserem ver Mais vídeos de Ark No canal Me avisem Ou Metendo aí like Ou Falando Acho que Sei lá Muitos likes Significam que vocês gostaram Ou Coloca aí Nos comentários Que vocês curtiram E que querem ver Mais vídeos Pessoal Ah E aí sim A gente começa Uma série do zero Ok Ou não Se vocês quiserem Que eu comece A partir daqui Da cabaninha Vocês que sabem Me avisem Galera Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Ai ai Eu vou dormir Da minha Ah não O que eu fiz Ai Não Eu apertei Z Velho Z não é Ai meu Deus do céu Cadê cá Droga Tinha que tirar isso aqui Né velho Literalmente você fez caca Cara Não Isso é um mapa Ai meu Deus do céu Ai Madula Se você soubesse o que eu fiz Cadê Vai daqui Seu cocô feio Caguei Nesse da minha casa Ah Que horrível Falou galera Grande abraço Por nessa Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho